Para Brasília, repórter Berenice Leite esteve no Congresso Nacional para saber mais sobre o posicionamento dos parlamentares em relação ao caso Daniel Silvira. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco afirmaram que cassação de mandato cabe apenas ao plenário. Acompanhe. Na história jurídica não se tem conhecimento de um indulto graça, que se chama no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da república. Mas no caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente Lula? No meu ponto de vista são fatos totalmente diferentes. Doutora, mas o que é pior? Um criminoso que assassina quatro pessoas ou uma pessoa ter uma opinião? Por mais que eu não concorde também e você também não, é uma opinião. Bem rapidamente que eu tenho que voltar porque a ordem do dia já começou. O objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira. E aqui o que eu estou dizendo para vocês é que, do nosso ponto de vista, não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas, tá bom? Bem, eu tenho um burro. Falante! Eu estou aqui com duas coisas na cabeça. A primeira delas é... A Berenice deu uma tela azul na menina ali do pessoal, na deputada do pessoal. Pessoal da audiência, depois voltem, voltem para ver as expressões faciais quando ela é perguntada e dá uma tela azul. Depois um editor de vídeo competente pode botar uma tela azul ali naquele momento. A segunda coisa que eu estou aqui pensando bastante e refletindo é a diferença de quando a gente entrevista um general, né? Como o general Paulo Chagas fala do Brasil com patriotismo, com amor à pátria, que é uma coisa que nem sempre eu faço muitas entrevistas por ofício, nem sempre ou quase nunca eu enxergo nas nossas autoridades, de quase nenhum, senadores, deputados, ministros, que seja, esse amor pelo Brasil. E eu não consigo deixar de me lembrar da entrevista que meu avô deu, logo depois que saiu da presidência, se eu não me engano, ao Alexandre Garcia, o nosso querido colega Alexandre Garcia, onde ele fala da diferença de quando ele chegou à presidência para o que ele tinha na caserna. Na caserna era tudo Brasil, pátria amada, Brasil em primeiro lugar, etc, etc. E quando ele chegava na política, na política o Brasil era sempre tido como chacota. Essas são coisas que me chamaram a atenção. Então, sobre o ponto, especificamente, dá para resumir bastante a crise institucional brasileira da seguinte forma. O presidente da república tem, segundo consta na Constituição, a prerrogativa do indulto. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal acha que ele deve julgar se o indulto é válido ou não, apesar de estar descrito explicitamente na Constituição. O Congresso, princípio da separação dos poderes, só o Congresso poderia caçar o mandato de um parlamentar. Apesar disso, apesar da explicitude legal, o Supremo Tribunal Federal acha que eles é que têm que julgar. Então, assim, no final das contas, o que o Supremo Tribunal Federal, a razão da crise institucional, é que o Supremo Tribunal Federal acha que pode tudo. Ele não se acha um poder igual aos demais. Ele se acha, nas palavras deles mesmos, o poder moderador, os editores da sociedade, eles acham que podem mais. Ora, isso nunca existiu na história das repúblicas. Nunca existiu na história das repúblicas. Impasses entre os poderes já aconteceram. Eu posso citar aqui casos históricos. Por exemplo, o impasse que o Andrew Jackson teve quando presidente dos Estados Unidos com a Suprema Corte Americana. Ou o próprio Abraham Lincoln, ninguém pode dizer que o Abraham Lincoln foi um ditador, né? Ou, sei lá, alguns até podem, mas o Abraham Lincoln também teve um impasse com a Suprema Corte Americana. Se recusou a decidir ordens, a obedecer ordens da Suprema Corte Americana. Isso é uma coisa que acontece. Não existe, em nenhum momento, em nenhum momento em que se pensou a república, nessa tripartição de poderes, se imaginou o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário como quem dá a última palavra em tudo. Isso é uma mentira, isso é uma ficção que tem sido criada nos últimos anos para tirar o poder do povo e dar a burocratas não eleitos, todos eles de esquerda. Quando a esquerda parou de ganhar as eleições, começaram a não conseguir ganhar as eleições, principalmente de forma justa e legal, de forma transparente, eles fizeram duas coisas. Primeiro, tiraram a transparência do processo eleitoral. Segundo, transferiram o poder para burocratas não eleitos. É exatamente isso que está vivendo o Brasil.